Música O projeto de lei ordinária 333 do vereador Paulo Galtério permite que taxistas possam também utilizar de aplicativos de transporte já existentes. O vereador comentou o projeto. Aos taxistas de Campinas, seja também dada a faculdade de participar do Uber. Por que isso? A regra é assim, quem pode o mais, pode o menos. Então assim, a questão do taxista, que ele é oficial, oficialmente ele é regulamentado pela prefeitura, se aquele que é regulamentado, apesar que o Uber também é regulamentado. Mas eu digo assim, hoje o problema do taxista é que ele tem que ficar parado esperando o cliente ligar para ele ou chegar no ponto de táxi. Ao contrário, que no aplicativo, ele faz um giro e ele pode fazer esse trabalho. Então nada mais justo hoje que ele tem os mesmos direitos do que os trabalhadores que trabalham no aplicativo. Um dos objetivos, segundo o projeto, é garantir igualdade de condições para taxistas e outros motoristas. Muitas vezes, um taxista pode estar num ponto à noite que não dá movimento. E naquele horário, ele pode estar fazendo o Uber para compensar a falta de clientes. Então é uma medida de justiça que permite ao taxista girar com o seu veículo, assim como o trabalhador da Uber. Questionado sobre possíveis desavenças entre as categorias, Paulo Galtério disse que isso não deve ocorrer justamente por conta das regras do projeto. A grande reclamação dos taxistas é o valor que a Uber cobra, que ele entende que é pequeno, com relação ao que eles cobram. Mas essa questão de valor menor ou maior tem que ficar a critério do taxista. Se ele entender que o Uber é suficiente para ele poder trabalhar, ele tem que ter essa liberdade. Por isso do projeto. Se ele entender que o que a Uber paga ou que outro aplicativo não é suficiente para a remuneração dele, ele pode recusar isso, mas ele tem que ter a opção de poder fazer o serviço da Uber. Galtério também descartou que haja divergência com a legislação federal. A lei federal, ela nada fala com relação aos taxistas trabalharem como Uber. Então a lei, se a lei municipal for favorável, não vejo problema nenhum dos taxistas trabalharem, exercerem também a atividade de Uber. Não vejo problema, eu acredito até que seja uma medida de justiça para que esses trabalhadores também tenham mais uma opção de poder trabalhar nesse cenário competitivo entre a Uber e os motoristas de táxi.